Olá, meus anjos! Como vocês estão? Quanta saudade! Então, para dar continuidade à aula de Tia Conceição, né? Tia Marta está aqui para a gente poder relembrar um pouco sobre fontes históricas. Tudo que vocês já estudaram, mas só para a gente dar uma refrescada, uma relembrada, tá bom? Fontes históricas, elas servem para estudar a sociedade em várias épocas. E nós temos um profissional que ele analisa e interpreta essas fontes. Nós também temos um local onde essas fontes são guardadas para que fique por muito tempo, por longos anos, porque elas são muito importantes para uma sociedade, para uma comunidade, para um povo. E o nome desse local onde são guardadas essas fontes é chamado de museu. Assim como o historiador, que é o profissional que estuda, nós também temos um museu, onde são guardadas essas fontes históricas. Então, em nossas casas, principalmente na casa do nosso vovô, da nossa vovó, que são pessoas que gostam de guardar vários objetos, que servem como recordação, nós podemos encontrar várias coisas importantes que servem de geração para geração. Esses objetos nós temos fotografias, anúncios, nós temos objetos, nós temos álbuns e vários outros que são importantes. Na minha casa mesmo eu tenho vários, tenho potes, tenho fotos, tenho tapetes, tenho cortinas, tenho toalhas, que foram de minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas que a gente se recorda muito. Assim como vocês também, tenho certeza que os pais de vocês têm muito material guardado. E tia Marta trouxe aqui alguns materiais, alguns objetos, para a gente poder lembrar, para a gente poder recordar. Aqui é uma foto de quando tia Marta era pequenininha, que ainda estudava assim como vocês. Está vendo aqui, foi na época de um desfile cívico, de 7 de setembro. Aqui é um paninho, um paninho que serve para cobrir copos e que foi de antigamente dos meus pais, dos meus avós e que até hoje eu tenho guardadinho, só para vocês recordarem. Aqui é a Santa Ceia, que relembra o tempo de Jesus, o tempo que Jesus se encontrou com os seus discípulos, dos seus apóstolos, aqui temos um bule, que esse bule é uma grande relíquia, e objetos de barro, que nós temos alguns municípios que eles fabricam e que é de geração a geração. Pronto, tudo isso a gente tem como recordação de fontes históricas. Agora, nós iremos falar, mudando um pouco de assunto, sobre os indígenas, como eles podem perceber a passagem do tempo. Os indígenas, eles percebem a passagem do tempo através das fases da lua, nascer do sol e as estações do ano. Outro também objeto que eles, que serve muito assim como nós usamos também, é o calendário, nós usamos o calendário, que ele é dividido em semana, meses e ano. Os indígenas também, eles têm o calendário próprio deles. Nós temos aqui o calendário indígena, que ele geralmente é representado por um círculo, dividido em ciclos. E esses ciclos, eles são muito poucos, não tem uma grande variedade, mas é pelo calendário que os indígenas se baseiam todo o ano dele. Assim como nós também temos um calendário. Então, como eu sei que vocês já aprenderam, porque já é assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, a gente agora vai só relembrar um pouco sobre o que são fontes históricas e dar alguns exemplos. Nós podemos ver aqui no slide, tipo de fontes históricas, só para vocês terem noção. Moeda brasileira antiga, como a tia Marta falou, tudo que foi antigo, tudo que vier das gerações passadas. E temos também esculturas, que nós vemos, a gente pode ver muitas esculturas ali, na Orla de Atalaia, muitas esculturas belíssimas, que servem como fonte histórica. E também a gente pode ver o calendário indígena, que é referente aos indígenas, para eles poderem ter noção da passagem do tempo durante o ano em que eles vivem. Tá bom? Então, tia Marta tem certeza que vocês aprenderam, porque já é um assunto que nós já estudamos. E só quero dizer para vocês que sejam felizes. Nós estamos aqui com muitas saudades e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau! Olá, meus anjos! Agora vamos lembrar a nossa agenda, né? Não podemos deixar passar em branco. A nossa agenda vai estar na folha. Vocês podem ver lá na folha, podem pegar e vai estar lá, tá bom? Um beijo, muita paz para vocês. Tia Marta ama muito vocês. Tchau, tchau! Olá! Vamos agora, que a gente não pode esquecer da nossa atividade, não é verdade? Então, nossa atividade vai estar na folha de história, tá bom? Vocês podem pesquisar lá no livro sobre fontes históricas, sobre os indígenas, que é o primeiro assunto, percepção sobre o tempo, e vocês irão responder, tá bom? Muita paz para vocês. Beijos! Tchau, tchau! Tchau!